Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog, agora vlog da viagem, finalmente! Cê é louco, hein? Quanto tempo vlog da viagem, hein? Saudades do vlog da viagem. Estamos indo pra praia Bertioga, a gente alugou uma casa com piscina lá pra não ter que se preocupar com praia, com muvuca. E a gente tá indo com nossos primos, então tá indo só a família, pessoal que a gente já convive. E partiu pra ir, entendeu? Partiu por dição. Olha, o dia do dia seu bem melhor. Bom, é isso. Tamo indo encontrar... Pra comer um churrasquinho. Tamo indo encontrar... Vamos em três carros. Aí tamo indo encontrar agora um dos meus primos, uma galera dos meus primos, pra gente juntar, dividir as coisas nos carros, porque tem muita coisa. E aí a gente vai partindo. Exato, no nosso não cabe nada, porque tem a mala da Nicole, né? Nossa mala, nossa mala. É, sim, eu tô ocupando... Depois vocês vão ver quantos por cento da mala é minha. Vai ter vídeo de eu arrumando minha mala, então não enche meu saco não, que as pessoas vão ver que eu só tô trazendo o essencial. Chegamos, tem uma galerinha aqui... Salve, vlog, salve, vlog! Salve, Tiago, tudo bem? E tem o outro pessoal que foi ali no posto. Paramos aqui, num pico, pra tomar o café da manhã, se encontrar, arrumar as coisas. Café da manhã saudável, Tiago, esse fim de semana vai estar fora da dieta, fé em Deus, coxinha. Mano, mas eu queria fazer uma crítica, essa coxinha não tem a parte que eu mais gosto dela. Quer a ponta? Chora agora e ri depois. Bom, divisão feita, olha ela, olha ela. Manda um beijo. Ela é mó gata, né? Deu uma lenda. Aqui foi o Felipe, o Felipinho, quando ele apareceu da outra vez, o Felipe, a gente fez uma apaixonada. É verdade? É, no aniversário da Natália. Ixi! Chegamos na praia, ó. É esse prédio que a gente alugou, cobertura. Tempinho não tá muito bom ainda não, né? Mas vai ficar, fé. Qual fé? Tudo certo? Nossa, Jesus. Ó, a gente tá tentando entrar na residência. Você não acha isso aí, não? Não, 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 não. Eita! Chegamos na nossa cobertura do feriado. Vou mostrar pra vocês uma tour rápida, antes que todo mundo chegue pros seus lugares. Essa aqui é a sala. Ó, a sala, a cozinha. Já é... Ó, tá se escondendo. Já é virado pra cá, ó. Pra piscininha, que eu achei perfeito. Aqui. Oxe, achei que tinha um passarinho aqui já. Aqui é um banheirinho. Aí pra tomar uma duchinha, ó. Piscininha. A gente queria muito que fosse um lugar pra gente ficar de boa, assim, com piscina. Então tem aqui essa partezinha, piscininha. Gostosinha a piscininha. Aí a área do churrasqueiro, Thiago. E é uma cobertura. E é uma cobertura, então, ó. Bem grandona aqui. Dá pra jogar. De frente pros prédios. Pra cá, ó. Tô na parte de fora, primeira. Aí aqui já entra pra parte dos quartos. Eu amei essa cadeira. Fala se eu não vou fazer foto nessa cadeira muito. Aqui estão os quartos. Vamos ver. Cozinha. Ó, cozinha bonitinha. E aí, tia? Gostou da hora aqui? Top, top. Cozinha, lavanderia. Agora vamos pros quartos. Temos o primeiro quarto. Que tem uma cama de casal aqui. Uma de solteira embaixo. Uma de solteira em cima. Só que essa de solteira de cima é bem grandona, ó. E próximo quarto. Banheiro aqui. Oi, estou fazendo uma tourzinha. Aqui. Cama de casal. Solteira embaixo, solteira em cima. Aqui é solteira. E aqui é uma cama de casal. E uma suíte. Geladeira equipada com bebidinhas. A gente trouxe só as bebidas. As comidas estão chegando com o próximo carro. Ah, tem as coisas de churrasco também. E quando o Thiago bota essa blusa, veja? Mas essa camisa, você já sabe que a situação vai ficar complexa. Quem não chegou? O limão não chegou. Viemos curiar a parte externa, porque eu preciso fazer uma foto. Vamos por lá, que ali tem o sol. O que é isso? Lanhouse. A pessoa está no dedo. Aí, ó. Agora é exatamente 10h53. Momento para começar a fazer o churrasco. Prontinha. Estou de biquíni já. Coloquei uma sainha. Estou pronta para começar a brincadeira. Vou pegar uma cerveja. Acabou de chegar as comidas e a gente não sabe o que fazer para guardar as coisas. Porque a gente focou nas bebidas e agora ferrou. Ó, acabamos de começar aqui. E, mano, tem muita cerveja. Se vocês forem ver, olha isso. Tem muita gente exagerou. Tem mais dois pullers lá fora. Aquele vermelho e tem um outro. Mostrei. Então, a gente fez um placar aqui, ó. Vamos ver quem vai conseguir tomar mais breja esse final de semana. Você aposta em quem, Nicole? Aposta em mim. Não, eu não vou sair com você porque você larga a cerveja. Não, eu não vou largar. Senão eu não vou ganhar pontuação. Eu só posso pontuar quando eu jogar fora. Senão eu ia largar. Hum. Ó. Primeiro, hein. Tá? Não tem quase nada. Vamos lá. Cadê o Giz? E o Giz? Tem que avisar onde está. Eu vou fazer um de cada cor. Muito legal esse apartamento. A Nicole vai deixar o link na descrição. A moça podia dar um desconto pra gente na próxima vez. Pronto. Vamos embora. Ela é a dona da cerveja. É minha cerveja, mas eu falei que ela estava aqui. O que você queria mostrar? Churrasqueira? Eu já mostrei pra eles que eu montei 10 e meia. Ó, chegaram agora. Olha ele com óculos torta. Esse óculos é muito ruim. Ah, você tá falando que o óculos é ruim. Não, ele é muito legal. Mas é tipo, ele tem uma dobradiça que abre muito. É tipo, porque ele tem a cabeça de um formato muito esquisito. Amor! Amor, o que você quer fazer? A gente vai pôr a mesa dentro da piscina pra gente jogar a roleta dentro assim. Só que ela não passa aqui. Tem que ser por cima. Eu levanto e dou ela pra mão. Assim, do avesso. Eu vou filmar porque aí se a gente quebrar esse vidro aqui, a gente já registrou. É, nós vamos gastar dinheiro. Mãos! Nossa, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo. É rasinha essa piscina? Eu achei que ela era funda. Não, é aquela borda, gente. Não, é no meio. É, eu achei que você é no meio, mano. Não, mas a gente nem entrou ainda. Deixa aqui. É porque ali é mais curva. Não, mas acho... Ficou muito bem feito. Nossa, perfeito. E aí, Tiago? E aí, até que... Junto com churras, rolou arrozinho, saladinha e vinagrete. Não, não põe não. Vai lá, meu. Vai, já, já. Vai, mãe. Coitada da Bárbara. Você tomou? Eita! Coitada da Bárbara. Ô, babiota. Tirando, coitada. Ele faz a caminhada dele. Tinha um peito aqui. Morro, eu não sei. Porque eu vou ter que tomar um peito. Tirando. Calma aí, que tá manchicando o meu dedo. Nossa, que é boiado, hein? Aí, consegui, consegui. Vai, Tiago! Um, dois, três, hein? Aê, Fê! Enquanto isso, o soninho tá bom, hein? Fala aí, calma. Voltamos da praia. Tiago está como? Capotado. Posso interferir? O quê? Tinha uma linguiça. Pensa aí. No meio do carvão. Bota lá. Não fui eu, mas... Que causa. Que causa deu com essa massa? Tava ali, ó. É isso. Cadê o copo disso aqui? Vamos tomar aqui. Mas isso não é o copo. Não dá pra fumar. Oi, Fern. Olha, eu vou ser. Tá. Não! Você tá filmando? Nossa senhora. Não, não. Vai logo. Bárbara já tá manchada, já de sol. Boa noite, vlog. Ela gravou dormindo, olha que absurdo. Puta que pariu, hein, Nicole? Olha, eu peguei, bebi bastante na praia. Eu nem lembro, pra falar a verdade. Mas, o Felipe me ultrapassou, certo? Eu tô com 10, ele tá com 11. Eu tô com 1. Tá com 1, Bruna. Não, você tá mandando super bem. O Gu tá com 0. Com Z. Não é nem o 0 desenhado. É o famoso 0 com Z. Quanto que eu tenho? Você? Você tem 5? Boa noite, beijo. Tomei banho agora. Pra reviver agora é 8h30 da noite. Ó, coloquei esse lookinho aqui, esse vestidinho da Planet, que é o macaquinho. Aí, ele é bem lindinho, assim, pra passar a noite. O bom é que ele tampa o vento. E tô pronta. A minha prima, Bruna, fez um macarrão, um olho branco pra gente jantar. E aí, mais tarde, com umas besteirinhas. Não vai comer um macarrão, Tiago? Não vai comer um macarrão? Não vai ter outra oportunidade. Não vai ter outra oportunidade. Foi tomar banho. Ele tá muito molhado pra comer um macarrão. Coloquei uma roupa quente, porque eu estava com frio. Ficou sabendo a repercussão? Fala mesmo, Tiago. Fala mesmo. Não, não, errei. Quero saber como tá a repercussão do Tavinho. Tavinho. Eu e o Tiago estamos deitados pra dormir no nosso sofá-cama. Tchau, gente. A cara de sono da manhã do Tiago. Dá bom dia pro vlog, Beauty. Eu tô fazendo uma tapioquinha aqui, com o auxílio da Bárbara. O que você vai fazer ali? Minha tapioca não ficou muito bonita, mas com certeza ela ficou gostosa. Eu coloquei muzzarela, peito de peru e requeijão. Corta mais com a competição que assiste com a saúde, né? Tá muito competitivo, hein, Felipe? Ou o Tiago. O Tiago tá fazendo o segundo pão. Ai, come, hein? Imagina se os donos da casa encontram o vlog e depois eles vão entender nada. Deixa apoiado, deixa não machucar o pelicano. O pelicano. Não tem como apoiar essa porra aqui, né? Foi aqui, ó. Tá aí. Parece que ele foi feito, ficou feio. Tadinho! Enquanto a Nini se arruma, a gente vai fazer uma caipirinha nesse negócio aqui, ó. Puta, a gente é muito badarosca. É muito badarosca. Vai sair, vai ir com esse negócio pra praia. Estou aí prontinha. Pra quem achou que a gente não ia ficar indo pra praia, o povo quer praia, então bora de praia. Ó, coloquei os shortinhos da Fashion Nova, com a bunda de fora. Amarrei esse lenço que eu vou usar lá. Partindo. Isso daí. A gente vai comprar gelo pra pôr na nossa caipirinha. Fala aí, Bárbara, que bárbara tinha que ficar. O condomínio que a gente pegou tem direito é um guarda-sol e umas cadeiras, então estamos aqui. Ó. Então, oi. Eu e o Felipe julgamos a estrela. Porra, eu quero fazer xixi. Dá coragem de tomar na gelada. Aí a gente tá sabendo depois a estrela. Então foi nosso pedido. Aproveita aqui pra sol. Pode? Pode, só não. Cuidado pra não se machucar. Não, se machucar também, tudo bem. Tá filmando? Tudo bem. Uh! Voltamos da praia, agora vai rolar um churrasquinho. Vamos ver. Churrasqueiro, tá tudo certo pra começar? Acabei de acender aqui. Eu já deixei pronta antes de ir pra praia. Um churrasqueiro prevenido? Vale por três. Aliás, por quatro. Não, Beise, deixa eu mostrar pra vocês. Ontem eu tomei uma picada de abelha por causa do Thiago. Olha como que tá essa picada. Olha isso. Culpa do Thiago. Porque ele ficou matando abelha, as abelhas vêm tudo pra cima de mim. O que que vai sair aí? Vai sair pão de alho, piquenha no ponto, além do meu linguiça. E tem um queijinho aqui, ó. Hora de bater aquele pratinho de princesa, do jeito que eu gosto. Do nada. Tá com. Deixa eu virar, deixa eu virar. Calma aí que o fogo tá carpeando. Olha aqui, ó. Conhecida mundialmente, certo? Como a calda crostinha que o fogo fala aqui. Nossa. Ficou bronzeada, né? Olha o chão. Sujei o chão todo. Como as nutricionistas, quem mexe com o celular vai falar que isso que eu tô fazendo é um absurdo. Mas é isso, acontece. Assim como minha dieta, o que eu faço com o celular também não presta. Tá mais caro gastar o arroz assim do que comprar o iPhone novo, hein? Do nada o Thiago fazendo mais churrasca. Do nada. Joga um shot de bonita, não é? Qual que é a sua tática, Thiago, pra ligar a churrasqueira? Faz as rosquinhas com o papel do carvão. Todo papel do carvão tem pelo menos dois, ó. Duas camadas. Vai pra camada de fora, nossa. Eu destruí isso aqui. Camada de fora, e aí com a de dentro você acende. Mas dá tudo certo, gente. Estamos jogando um perfil. Vamos ver quem vai ganhar. Poxão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto O quê? Poucos metros quadrados viram labirinto Tomei banho, beijo, coloquei o meu lookinho Que é esse trijuntinho aqui Trijuntinho porque tem esse scrunch aqui Estou super confortável Pra aproveitar a noite Ele tem um tecidinho de biquíni É perfeito pra ficar aqui Alexa, a melhor coisa que tem Não, Alexa, eu não tô falando com você Desculpe Não tenho certeza a respeito disso Falha Alexa Toque menina mulher da pele preta Menina mulher da pele preta de Jorge Benjorn no Spotify Eu dormi de tão apavorável que eu sou de ser maquiado O Thiago, a gente falou Se ele dormir, ele vai ser maquiado Tô doendo Eu vou sair do mal Mostrar a música que a Nicole colocou agora Tem que ser muito DJ Tem que ser muito DJ Meia noite 54 aí no domingo Amanhã feriado Nicole pôs Wonderful Wonderful Jauru Calling me, be loving me Fiz um brigadeirinho pra fechar a noite Último rango do dia Bom dia vlog Último dia Já estou aqui com a minha super tapioca O Thiago já tá podre já Pronta para o último dia de prainha Já tô com a cara cansada já E ó Tô com um biquininho pink Aí eu coloquei esse conjuntinho Como hoje não tá tão sol Coloquei esse conjuntinho assim Pra não passar frio Mas lá na praia eu vou tirar Boa Nossa, ficou difícil Desci muito Vai ter um patrocínio aí Australian goat Compre Australian goat Australian goat Pra você ficar com bronze assim E o balão dele Voltamos da praia Agora curti um pouquinho de piscina Princesas fazendo comidinha Eu vou auxiliar Fazendo um drink pra mim O que você vai fazer, Thiago? Linguiça cortadinha Comer com alguma outra coisa O Thiago está amando Os apetrechos da casa Olha o tanto que eu acho que eles têm Muito legal Isso é que é tecnologia É muito bom isso Fechar com uma piscininha E o meu drink Maionezinha Arroz Macarrão E linguiçinha Vocês são perfeitos Obrigada Fala Se isso é um prato improvisado Pelo amor de Deus Gente Olha o estado Do prato da blogueira Antes de ir embora De uma praia É isso que está acontecendo Bom, esse foi o placar final Aqui Quem ganhou Foi o Fê Ele bateu 33 cervejas Eu tomei Uma, duas, três, quatro, cinco 27 Eu tomei 27 E o Fê tomou 33 Ajeitamos tudo Demos uma limpadinha Agora é hora de ir embora Olha Ih, minha máscara Tivemos que fazer uma pausa Teve que chamar o guicho Pro carro da minha prima Olha como está agitado Da minha cara Tomando um cafezinho Guicho chegou Rapidão Meia hora Felipe e tal do motor Chegamos, gente Não, foi difícil, hein Mas foi muito boa a praia A casa era muito legal Até final de semana que vem Tchau, vlog Tchau Chegamos Banhamos Ajeitamos tudo já Da viagem Sou agora belíssima Com hidratante E lip balm E o Thiago E o Thiago está belíssimo também E pedimos Pizza Que está chegando já Chegou a nossa pizza Pedimos super pizza pan Perfeita Vamos assistir um filme Um filme de suspense E comer E descansar Pós viagem Porque eu só sei que eu estou podre Olha o celular do Thiago Tá, beleza Já era Já era Vai ter que rolar um novo essa semana Bom, beijo Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vlog Foi bem gostoso lá Eu não filmei muito assim Porque é aquela coisa Quando é um vlog de viagem Que está só eu e o Thiago Aí eu vou e gravo Tipo 50 minutos de vlog Mas quando tem outras pessoas Eu sempre falo isso Beijo Parece desculpa Mas é porque é verdade Você vê a minha prima Eu começo a gravar Ela some Aí eu começo a gravar outra pessoa A pessoa, ai por favor, não me grava Aí outra pessoa, tipo Ai, você está me gravando? Então tipo Eu gravei o máximo que eu pude Espero mesmo que vocês tenham gostado Estava com muita saudade de vlog da viagem Foi bem gostoso lá Como eu já sei que vocês sempre pedem Quando a gente aluga o lugar Eu vou deixar na descrição o link do lugar Se alugarem Já fala que viu através de mim Vai que o pessoal lá Me dá um descontinho na próxima viagem Sério Porque a casa é super legal A gente até tentou alugar agora de novo Para o aniversário do Thiago Mas já estava alugada Sofremos Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Espero que até o final do ano A gente tenha mais vlog da viagem para vocês Um super beijo E até o próximo vídeo